Ô Jonathan, chega aqui um pouquinho. Também gostaria de convidar você nesse momento a homenagear o seu pai. Sabe que ele tá por aqui? Tá aí na plateia, tá assistindo. Podia subir aqui o coelhão, fazendo favor, pra gente fazer uma homenagem pra ele? Isto. Esse aqui é o coelhão. Bão demais da conta. Que alegria, né? Chega mais pra cá, coelhão, fazendo favor. Fica aqui do lado, aqui de cá. Como é que é seu nome? Fábio. Fábio. Olha que beleza. Fábio. E você tem mais filhos? Tem mais um. Mais um tá ali, mais um coelhinho, né? Que alegria. Bão demais da conta. Ó, nós hoje queremos fazer uma homenagem a você que tá aí e a você que tá aqui. Donata Coelho agora vai cantar uma música, homenageando os pais. Eu vou cantar um pedaço com ele também. E ele vai fazer uma mensagem também para os pais. Prepara o coração aí. Então, gente, vamos homenagear. Gostaria que todo mundo cantasse junto também essa música. O Brasil inteiro conhece. É o meu pai, né? Que está aqui presente. E todos os pais aqui na plateia. Todo mundo que tá assistindo, que é pai também. Todo mundo que tá perto do pai também. Vamos mandar pra todos vocês. E gostaria que todos vocês recebessem essa mensagem. Porque não há nada melhor, né? Que uma música pra homenagear os pais. Que a música tem vezes que... Eu sempre digo isso. Que a música tem vezes que mostra o que palavras a gente não consegue falar, né? Mas, através de música, recebam a nossa homenagem a todos os pais do Brasil. É isso mesmo. E também um abraço aos padres Paulo César, Paulo José e Padre Eric. Lá na paróquia da Medalha Milagrosa. Firma o golpe aí, padre. Que vocês também são pais espirituais de tantas pessoas pelo Brasil. Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido, enxuga as lágrimas no rosto Porque, papai, que você chora tão sozinho Me conta, meu papaizinho O que lhe causa é desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velha adorada Seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Porque, papai, você sofreu pra mim criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Do seu sangue, do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Senhor Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança era me ver homem formado Eu fiquei grande, estou seguindo o teu caminho E você ficou velhinho E você ficou velhinho Mas estou sem pra seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabernos tranquearam Seu olhar se escureceu A sua voz A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você Quem cuida de você sou eu Eu, papaizinho Não precisa mais chorar Mas que eu não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seus tempos Sou seus passos Sou sua luz e sou seus braços Sou seu filho idolatrado Eu, papaizinho Eu, papaizinho Eu, papaizinho Eu, papaizinho Eu, papaizinho As e no podem ver Eu Eu, papaizinho Legenda Adriana Zanotto